Ainda estou aqui, e vamos para as reais chances de Oscar para o Brasil. Vamos para a sinopse do IMDB. Baseado no livro de memórias best-seller de Marcelo Rubens Paiva, no qual sua mãe é forçada a se tornar ativista quando seu marido é capturado pelo regime militar no Brasil em 1971. Sorriam. O filme é o homônimo de Marcelo Rubens Paiva e conta a história de uma família nos anos 70, no Rio de Janeiro. Marcelo vive com as quatro irmãs e os pais numa boa casa na Vieira Soto, em Ipanema, até que o pai dele, Rubens Paiva, que é um ex-deputado, é levado pelo regime militar e nunca mais volta. Ainda estou aqui, tabadalado para o Oscar. E eu vou dizer que esse filme é um degrau acima do que a gente costuma ver de produções nacionais. Eu vou começar pela parte técnica. Tem o CGI de reconstrução de época. CGI é o efeito de computador. É como você mostrar pelo computador alguma coisa que não existe mais atualmente. Não é um CGI para você mostrar uma criatura ou alguma coisa de outro lugar. Não, não, não. É você mostrar uma paisagem que existia em 1971, nos dias de hoje. Eu começo pela casa. A família mora numa casa na Vieira Soto, na Praia de Ipanema. Não, não existem casas residenciais na Vieira Soto. E você vê, e é perfeito. Eu não me lembro de nenhum filme nacional com um CGI tão bem feito como esse. Provavelmente filmaram aquelas cenas numa casa em outro lugar e trouxeram a casa para a Praia de Ipanema. Quando mostra a praia, você mostrar uma praia com elementos de época não é tão difícil assim, porque você pode fechar a sua imagem e só colocar figurantes com roupas de época. Só que aí quando você abre a imagem e você vê o Morro dos Irmãos no canto, você vê que não tem a favela do Vidigal. Hoje em dia, quando você olha aquilo, você vê a comunidade subir no Morro. E no filme você não vê isso, porque em 1971 não tinha isso. Você vê algumas cenas das pessoas andando de carro e você vê pela janela do carro, você vê pessoas, veículos, prédios que não existem mais. E eu vou dizer que tudo isso está perfeito. Sério, o CGI aqui não deve nada a produções gringas. Eu não lembro de um CGI nacional tão bem feito como esse. Mas o mais importante aqui não é o CGI, não é a parte técnica. Eu preciso falar da atuação. Eu vou começar pelo Celton Mello. O Celton Mello criou um personagem, onde ele é parecido em quase todos os filmes que ele faz. E ele faz aquilo bem, e eu não posso criticar se o cara faz aquilo bem e funciona. A gente tem que lembrar que o Christoph Waltz ganhou dois Oscars por filmes do Tarantino, onde ele faz basicamente o mesmo personagem. O personagem dele no Bastardo dos Inglórios e o personagem dele no Django Livre são personagens muito parecidos. E ele ganhou o Oscar duas vezes por causa disso. Eu não posso criticar um ator que ele faz bem esse tipo de papel e o Celton Mello é esse tipo. Ele faz aquele tipo que ele está sempre igual e aquele não está igual. Mas vamos deixar o Celton Mello de lado, porque o filme aqui é da Fernanda Torres. A Fernanda Torres está sensacional. Anotem o que eu estou falando. Estamos no início de novembro. Hoje é dia 2 de novembro. E eu vou dizer que Fernanda Torres tem uma grande chance de ser indicada ao Oscar de maior atriz ano que vem. 26 anos depois da mãe dela. Por coincidência, também por um filme do Walter Salles. O pessoal gringo deve pensar que aqui no Brasil tem pouca gente fazendo cinema. Porque é só o Walter Salles que chega lá. E atriz, se ela for indicada, vai ser duas atrizes da mesma família. Mas enfim, a Fernanda Torres está sensacional. Falando em Fernanda Montenegro, ela aparece no finzinho do filme. Porque tem uma cena que se passa anos depois e a personagem da Fernanda Torres está mais velha. Então trouxeram a mãe dela para interpretar. Porque as duas são muito parecidas fisicamente. E é curioso, porque eu ouvi falar que teve exibições lá fora que elogiaram a maquiagem. Caramba, como a maquiagem ficou boa porque ela está bem mais velha. E continua... Essa maquiagem da Fernanda Torres não é a maquiagem, é a mãe dela. Quase o filme todo se passa no início dos anos 70. Eu não sei se é tudo em 1971 ou se tem alguma virada de ano. Mas quase todo filme se passa no início dos anos 70. Aí na parte final tem um trecho em 1996. E tem um epílogo em 2004. E eu achei que essas duas partes, de 1996 e a de 2004, elas enfraquecem um pouco o resultado final. O filme não fica ruim, de jeito nenhum. O filme continua bom. Mas eu acho que o filme ia ser melhor se não tivesse essas duas partes. Se fechasse só nos anos 70. Quando a família deixa a casa e vai embora, porque a família deixa a casa e vai embora, aí passam-se tempo, passam-se 25 anos e aí mostra o que aconteceu em 1996. Na minha humilde opinião, eu acho que se o filme acabasse ali, aparecesse uma cartela contando o que aconteceu, porque o que acontece depois é quase nada. Quer dizer, quase nada. Não que sejam coisas que não sejam importantes. São coisas importantes, mas é quase nada dentro da narrativa do filme. Então eu acho que o filme podia fechar ali e aí vi uma cartela na tela explicando o que aconteceu depois e eu acho que o filme ia ser melhor. Mesmo assim, o filme continua um filme muito bom e a única vantagem de ter isso é que a gente vê a Fernanda Montenegro na cena final. Por fim, e o Oscar? Vamos lá. Até onde eu sei, o Oscar de filme internacional, até alguns anos atrás, era filme em língua estrangeira. A gente sempre aqui no Brasil falou filme estrangeiro, mas não é filme estrangeiro, é filme em língua estrangeira. Se você pensar num filme tipo o Apocalipto ou aquele outro, os dois do Mel Gibson, Apocalipto e A Paixão de Cristo, são dois filmes, são duas produções americanas, só que faladas em outras línguas. Então não me lembro se elas concorreram ou não, mas se concorressem, concorreriam a filme em língua estrangeira. Mas aqui a gente sempre arredondou para filme estrangeiro. Enfim, atualmente é um filme internacional e cada país fora dos Estados Unidos tem direito de mandar um filme representando. O Brasil mandou esse ano, o Ainda Estou Aqui. Aí eles analisam todos os filmes, escolhem nove. Desses nove, eles exibem para um certo número de pessoas e fecham numa lista com cinco indicados. E aí os cinco indicados são os cinco que realmente vão concorrer ao Oscar. O Brasil já concorreu algumas vezes, mas nunca ganhou o Oscar. Inclusive, Central do Brasil, do Walter Salles, concorreu, mas não ganhou o Oscar. Na América do Sul, se eu não me engano, só tiveram três Oscars até hoje. Um filme chileno, que eu não me lembro qual o nome, eu devia ter anotado, mas eu não anotei. E dois filmes argentinos, que foi O Segredo dos Seus Olhos e A História Oficial. Agora, qualidade não é a única coisa que vale quando a gente está falando de Oscar. Porque Oscar é uma premiação que depende muito de lobby. Depende muito das pessoas trabalharem nos bastidores para esse filme ser mais visto e esse filme ser indicado. E pelo que eu ouvi falar, eu conversando com amigos críticos, o lobby que está sendo feito para Ainda Estou Aqui, é um lobby que está sendo muito forte. Inclusive, querem tentar indicar o filme para melhor filme. Lembrando que nos dois últimos anos, o filme que ganhou o Oscar de Filme Internacional também estava indicado ao Oscar de Filme Principal, porque foi o Zona de Interesse, ano passado, e Nada de Novo no Front, dois anos atrás. São dois filmes falados em outras línguas, são dois filmes que ganharam o prêmio de Oscar de Filme Estrangeiro, Filme Internacional, desculpa. E eles também estavam indicados ao Oscar Principal. E pelo que eu ouvi falar, o lobby está sendo para indicar Ainda Estou Aqui, também para o prêmio principal. O que seria uma chance maior. E além disso, existe esse lobby pela indicação da Fernanda Torres como melhor atriz. O que, se você vê o filme, você vê que não é nem um exagero você pensar que ela poderia ser indicada ao Oscar de melhor atriz. E eu, quando eu vi a substância, eu pensei, cara, que legal, a Demi Moore está muito bem, ela está tão bem que ela merece ser indicada ao Oscar de melhor atriz. E eu sou fã da Demi Moore desde que eu sou moleque, desde que eu sou adolescente, desde antes de Ghost, eu sou fã dela desde Sobre Ontem à Noite e aquele St. Elmo's Fire, esqueci o nome em português. Então, ver a Demi Moore ganhando o Oscar seria um negócio, para mim, como fã das antigas, eu acharia muito legal. Mas, desculpa, Demi Moore, se a Fernanda Torres for indicada ao Oscar, eu vou torcer para a Fernanda Torres por motivos óbvios. Mas, enfim, tudo isso que eu estou falando são suposições ainda. Não existe ainda uma lista do Oscar. Não sei exatamente quando é que sai a lista dos indicados, mas não existe a lista. Ou seja, pode ter um Oscar sem, ainda estou aqui, sem Fernanda Torres, sem Demi Moore. Isso tudo são suposições. Tem gente falando que indicar a Fernanda Torres seria uma reparação histórica, porque o prêmio, há 26 anos atrás, podia ter ido para a Fernanda Montenegro e não foi. Foi a Gwyneth Paltrow que ganhou. Eu até entendo o lado da indústria de querer dar para a Gwyneth Paltrow, que teria uma carreira mais... Uma carreira em Hollywood, enquanto a Fernanda Montenegro não teria. Mas talvez quem merecesse aquele ano fosse a Cate Blanchett, mas enfim, não havia um caso. Mas eu acho que é um pouco exagero você pensar, vamos dar o Oscar para a filha, já que a mãe não ganhou. Mas tem um fundo de verdade. Enfim, eu estou na torcida. Tomara que seja indicada e tomara que ganhe. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Ainda estou aqui, estreia, se eu não me engano, agora, no início de novembro. Não sei exatamente a data, não sei se é essa semana agora ou se é a semana que vem. E eu recomendo fortemente, veja, é um filme muito bom. Quando estrear eu vou ver de novo. E se você quiser escrever um comentário, escreve aqui embaixo que eu vou responder esse comentário. Em breve nos vemos de novo, valeu.